O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Ontem deu muito bom a abertura de caixa nessa Flora Mini. Hoje eu vou arriscar em alguma outra. Essa caixa está boa hoje, essa Raze Mini. Ela está com a Pandora de 5 mil dólares e a Vice de 3.800 dólares. Fora a Butterfly. Vou arriscar nela hoje. Hoje vai ser ela. Eu só paro de abrir ela quando pagar ou uma luva ou a Butterfly. Luva ou Butterfly. Ah, e só lembrando para vocês. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom PROFIT. O cupom PROFIT te dá 30% de bônus no seu depósito, tá? E você ainda participa de todos os sorteios que o Salon faz. Sorteio mensal, sorteio diário, sorteio especial. Flip. 165 dólares. Não é o que eu estou querendo, vou vender, mas já dá uma aumentada no saldo, tá ótimo. Já pagou 100 aberturas, tá ligado? 10 vezes 10 caixas já pagou nessa Flip. Ok. Vai sair essa Pandora ou essa Vice, eu estou sentindo. Pandorinha, 5.200 dólares. À toa. Ela é dura, essa caixa é dura, velho. Mas tá bom, aquela Flip deve ter pago, tipo... Até o... Aí, 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 aí. Ficou legal, a Flip devolveu a grana da abertura e a gente forrou 500 dólares limpo. Lindo. Tá lindo. Só que eu falei para vocês, eu só paro de abrir essa caixa quando vier a Butterfly e vai seu Pandora. Daqui 40 vezes vai vir, saldo. 40 vezes de 10 ou daqui 3 tirinhos? 40 vezes de 10 é pouco, né? Já beitou a Pandora umas 5 vezes... Ah, não. Beitar, beita mesmo. Quero ver é pagar. Ai, caralho. Não vai pagar, não. Paga, Pandorinha. Vem que a gente está com chance pra caralho, né, velho? Uma hora vai pagar. Uma hora paga. A chance de vir os bagulhos é quase nulo. Essa caixa aí eu não estou curtindo, não. Aí, pô. É, tá ligado? Tipo, a gente está no lucro porque veio a Alp. Se não tivesse vindo a Alp, a gente estaria no 0x0 até agora. Tipo, porque a Flip, quando paga, devolve a abertura de mais de 10, mais de 100 caixas, no caso. Então, tipo, até o momento a gente está no profit de 500 dólares. Está ótimo. A gente podia estar no prejuízo. Por que as caixas nós já abriu? Já foi umas 500? Porra, essa caixa é difícil, irmão. Eu não vou reclamar porque veio aquela Alp que deixou bem. Tipo, a gente está bemzão. É, mas daqui a pouco já vai acabar o profit dela, né? Pensamento positivo, Saulinho. Mano, eu estou pensando na Pandora, velho. Pandora vindo forte pra nossa cor. Opa, baioneta. Tranquilo. Aí, devolveu meio que o inicial. A gente voltou a ter a Alp de lucro. Suave. Mano, a gente já está indo, acho que, para 800 caixas, velho. Daqui a pouco a gente chega em mil caixas abertas e até agora a Pandora nada. Flip. Flipizada. É a caixa do mantém, né? É a caixa do mantém. Mano, eu acho que a gente já abriu mil caixas agora. Mais uma. Lindo. Mano, estamos no lucro de saldo. Estamos no lucro da Alp. Mais uma flip. Lindo, lindo. Agora a gente está super positivo. Agora a gente está super... Ah, mais uma Alp. Ai, meu Deus. Foi tudo skip ahead, guys. Foi tudo skip ahead. Agora a gente, porra, botamos pra fuder essa caixa. Agora vai pagar a luva. Esquece. Um grinha atrás do outro. Estou sentindo. Estou sentindo que agora vai. Ai, eu achei que ia... Não, aqui não é que está grandão, pô. Aqui não é que está grandão. Não é que está no profit, no saldo. Não é que está no profit com duas Alps no inventário. Estamos suave. Ai, podia pagar na mesma roletada a Pandora e a Vice. Aí ia pedir muito, guys. Ia pedir muito? Não é nada, né? Pandora e a Vice de uma vez. Tipo, quase 10 mil dólares numa tacalhetada. Mais uma flip. Legal. Vende. Vamos, seguimos o trabalho. Nem que eu tenha que abrir 5 mil vezes essa caixa, vai vir essa Pandora pra mim, irmão. Vai vir. Tá emocionado, Saulo. Saulo, já foi 1.350 caixas. 1.350 já foi? Você está contando? A gente já clicou pra abrir 130 vezes esse botão de abrir caixa? Acho que já. Ok, legal. Mano, não vale ir nessa caixa. Esse provébile do caralho teria pago já uma vez a M9 na Saulo Mini. Porra, essa caixa aqui é mais pra tentar estourar no norte mesmo, mas é muito difícil. Tá bom, bom, bom. Não vou reclamar da baioneta, não. Nosso saldo está só aumentando. As skins já tem mil dólares ali no inventário. Tá ótimo. Eu estou na busca da Pandora. Nem que eu tenha que abrir 5 mil vezes essa caixa. Eu vou abrir. Tô nem vendo. Flip. Deixa eu fazer uma loucura aqui, velho. Eu vou fazer um sacrifício. Pro site entender que essas coisas que ele tá me pagando não é o que eu quero. Tá de sacanagem. Ah, tem como a gente ver. Tem como a gente ver quantas vezes a gente já abriu essa caixa. 213.670 itens. E já passou na minha conta. Agora a gente tem 215. A gente já abriu 1.510 caixas. Seguimos. Nós vamos ver exatamente quantas caixas a gente abriu pra vir a Pandora. Agora eu vou até fazer um bagulho aqui. Pega a visão. Profite em duas telas, velho. Boa. A gente vai assim, ó. Apagou a baioneta. Ok. Excesso de velocidade. É. Nós vai ganhar essa Pandora, irmão. Nós vai ganhar essa Pandora, irmão. O tá a tryhard dando full, Saulão. Eu tô. Nós vai levar essa Pandora. Aqui vai ter que ser na insistência, velho. Aqui vai ter que ser na insistência. Ó, apagou a baioneta. Mano, tipo, ela tá apagando os bagulhos. Só que a Pandora, não. A gente colocar na pão do lápis, mas tá num profit super god. Mano, eu vou... Ah, eu vou continuar no desafio, velho. Apagou a alpe. Mano, eu tô quase indo pra invisible, mas eu não vou, não. Eu vou ficar aqui, velho. Eu vou ficar aqui, velho. O bagulho tá dando bom. Bora. Eu tô achando que não vai vir, não, guys. Na moral mesmo, é um provébile muito específico pra vir ela. Olha isso aqui. Saulo, eu peguei uma Butterfly nessa caixa anti-ontem. Eu ainda não ganhei Butterfly, não. E olha que eu já abri duas mil caixas. Isso é um cagão mesmo, hein? Parabéns, irmão. Vice, porra! Tá lindo. Parei. É ela mesmo. É ela mesmo. God. Não foi a Pandora. Veio 99992. Ai. Ufa. Que God, velho. Quantas caixas foram abertas, guys? Até vir ela? 2.150 caixas. Pra ganhar uma Vice. Deu bom. 10 mil paga Pandora, hein? Ah, não paga. Não paga, não paga. Vou só arredondar mesmo as 2.200 caixas e boa. 4, 5. Uh! Acabou! Aqui o Profit foi insano. Aqui acabou. Aqui acabou. Tá lá. Essa daqui eu vou pegar pra vocês. Não tô nem vendo. Um sorteio pra vocês fenomenal. Essa daqui foi o gringo que o gringo pegou e falou. Toma, Saulinho. Sorteia pra galera. Ok, gringona. Vou sortear pra galera. O que vocês querem aqui? Mano, uma Butterfly Crimson Web não é forte pra caralho. Não? Fortíssima, né? Vou pegar ela. Nossa, ela veio veterana. Vou ver no jogo só pra ver se tá bonito. Ah, guys. Tem seu charme. Tem seu charme. Pra um sorteiozinho à toa aí pro 6 não tá valendo, não? Ó. Ah, vou pegar, guys. Vou pegar pra fazer um sorteio diário aí pra vocês. 6 mil reais. Tá lá, ó. Lá no dia 26 do 9. Uma quinta-feira. Se não for FT, eu nem quero, Saulo. Tá de sacanagem. Ó. Ah, ela é bonita, velho. É porque uma FT dela deve tá uns 8 mil por aí. Tá linda. Bora lá, clã. Agora... Mano, eu queria pegar essa Alpe Dragon Lore, mano. Essa daqui pra sortear pro 6. A minha vai vir. Eu não sei quando, mas vai vir uma hora. Só que ela tá dando opção de troca toda hora. Eu quero a Delore. Mano, é 2% na Alpe Dragon Lore. Nossa, 95. Eu tô no feeling que ela vai vir, guys. Filho da... Mano, aqui eu tô fazendo uma loucura do caralho. É porque eu tô querendo essa Alpe Dragon Lore. Os vendedor tão me trolando, velho. Eu ganho a Dragon Lore e os vendedor não manda. Aí hoje eu tô querendo... Pô, aqui eles mandam, né? Saulo tá indo embora, Saulo. É, mas pô... É isso mesmo. Mano, aqui é o modo foda-se, ó. Finge que nem quer, tá ligado? Finge que nem quer. Ai, que pariu. Finge que nem quer. Caralho, tô começando a ficar com medo. Paga! Caralho! Ah, finge que nem quer. Finge que nem quer, irmão. Tá de sacanagem, porra. Vamos! Troquei 6 por meia dúzia, né? Que nós tava com 3 mil de saldo. Perdi os 3 mil. Vendi a Dragon Lore que tava no inventário. Busquei... Troquei 6 por meia dúzia, mas no final a Alpe vai vir. Safe. Tá tranquilo. E cadê a Alpe? Que esses vendedores já vêm me trolando uns dias já. Ah, não. Se vier essa 0.69, eu não aceito nem fudendo. Ou é a 0.56 ou é a 0.54. 0.69 vai pro caralho. Vou apostar quanto que na hora que faltar um segundo pra zerar esse relógio. Eu vou dar um F5. Vai tá a trade da Alpe Dragon Lore aqui cancelada. Mano, eu vou denunciar esses caras pro gringo. Toda vez que eu falo que eu vou denunciar, esqueço. Amanhã eu tô denunciando pro gringo. Aí! Dito e feito. Tá banido. É, mas essa daqui nem tá tão apetitosa, né? Esse adesivo da Cloud9 aqui, por mais que é caro, tá ridículo nela. É, essa daqui tá tipo, porra. Nem queria essa daqui, não. Peguei também essa estileta aqui de 600 dólares pra sortear pra vocês também. Despertei diário. Lá no dia 27. É, tá lá, guys. É isso, então. Hoje a gente abriu 2.200 caixas. Raze Minim. E ganhamos uma Luva Vice Minimal Wear de 4.600 dólares. No buff, ela é 20.500 reais. Valor de skin, 27.600 reais, mais ou menos. Valor em skin é quando você vai fazer, por exemplo, uma troca entre essa luva e várias outras facas. No PIX, 20.500. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. E eu acabei tentando retirar a Up Dragon Lore, ela acabou não vindo, a gente não vai desistir dela não. Depois nós pegamos. Peguei essas duas aqui pra fazer sorteio diário pra vocês. Tanto essa Butterfly tem a rubra de 6.000 reais, quanto essa Marble Fade de 4.000 reais. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus do seu depósito. Você participa todos os dias desses sorteios insanos que rola pra quem depositar no CSGO.net usando cupom Profit. Tamo junto, é nóis.